A horta também tem um namorado e também tem ciúmes com o amor A horta com o sol e com o fado, com os seus filhos nem de seu amor A horta é namorada dedicada, vaidosa e orgulhosa de assim ter A horta fica às vezes aguada, se o seu amor a pôr não o ser Já vai ter por aí, uma luta e uma luta, e sempre se ouve nos olhos da luta Já vai ter por aí, sem a luta e nota, sem a cruzança de uma luta e nota Já vai ter por aí, uma luta e nota, sem a luta e nota, sem a luta e nota Já vai ter por aí, uma luta e nota, sem a luta e nota Já vai ter por aí, sem a luta e nota, sem a luta e nota A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL